Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia, tudo bem? Finalmente o ano começa. Finalmente o ano começa. É de fato hoje o primeiro dia útil de 2015. Primeiro dia útil de 2015. Elivaldo, a gente falava, anunciava aqui a importância política para o PMDB de permanecer no comando da Assembleia Legislativa na presidência através do deputado Temístocles, que é candidato à reeleição. Não se trata, no meu ponto de vista, Nádia, apenas e tão somente o projeto de continuar ou não à frente da Assembleia Legislativa e o atual presidente Temístocles Filho, que vai buscar o sexto mandato à frente do Legislativo Estadual. No meu modo de ver, Nádia, representa a sobrevivência política do PMDB. Dono da maior bancada na Assembleia, seis deputados eleitos no dia 5 de outubro do ano passado, o partido está fora do governo do Estado, está com poucas prefeituras, embora uma grande, como o caso de Picos, mas poucas prefeituras, perdeu um dos deputados federais, no caso, só elegeu o deputado presidente do partido, Marcelo Castro, e perdeu musculatura política com o pleito de 2010, na verdade, de 2014. A eleição ou a disputa, caso exista de fato, está se esborçando uma disputa entre o deputado Fábio Novo e o deputado Temístocles Filho, se ela acontecer, será, no dia 1º de fevereiro, uma espécie de segundo turno de fato da disputa entre PT e PMDB pelo poder no Estado. Só que um outro poder, o Legislativo, não mais o Executivo, vencido e bem vencido, inclusive, pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. É, portanto, um caminho de sobrevivência política à conquista do poder legislativo pelos PMDBistas. Por esta razão, é que o partido se articula de todas as formas para garantir a permanência do domínio desse importante segmento administrativo e político do Estado do Piauí. Do contrário, Nádia, eu já vejo o PMDB trilhando o mesmo caminho que trilhou o antigo e sumido PFL da cena política piauiense, em que suas principais lideranças se diluíram em outras legendas. Não digo nem o DEM, que o DEM também sumiu praticamente da política piauiense, mas do PSD, do PSB e também até do PSDB. Enfim, houve uma diluição total, uma espécie de sumiço do PFL, e, olha, na época tinha também a vice-presidência da República, com o Marco Maciel, e uma bancada considerável no plano federal. Mas, no plano local, sucessivos erros acabaram levando o PFL antigo a sumir do mapa. O PMDB, se não tomar cuidado, trilhará o mesmo caminho. E olha que coincidência. A gente falava aqui na semana passada que serão necessários 28 votos, né, porque a deputada tem misto, claro, vai votar nele, a deputada vai votar nele, então 28 votos sobram. Você falou na disputa do PMDB com o PT, PT 13, PMDB 15, da 28, né? Da 28, exatamente.